Música A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a designação de magistrados para atuar no julgamento de processos em mutirão carcerário não viola o princípio do juiz natural A discussão gerou em torno do conceito do princípio do juiz natural O termo jurídico está relacionado à competência do magistrado para julgamento de ações, como explica este advogado Quando alguém quer fazer um divórcio, esse divórcio tem que ser processado numa vara de família e não numa vara criminal Da mesma forma, quando alguém comete um crime, quem tem que julgar este crime é um juiz da vara criminal ou um juiz do tribunal do júri E não um juiz de família ou um juiz cível Então o juiz natural é aquele juiz que de acordo com a lei tem competência para julgar determinado fato No caso analisado, a Defensoria Pública do Paraná alegou que réus foram beneficiados com decisões proferidas em mutirão carcerário Que permitiram, entre outros pontos, a progressão ao regime semiaberto Após as decisões concessivas em mutirão, o magistrado da vara de execução penal de Curitiba Entendeu que houve conflito de competência em todos os processos Dessa forma, o Tribunal de Justiça do Paraná anulou de ofício as decisões que autorizavam a progressão de regime O relator do caso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca Apontou precedentes do STJ no sentido de que não ofende o princípio do juiz natural A designação de magistrados para atuar em tribunais, em regime de mutirão e em processos distribuídos de forma genérica Destacou ainda que no caso analisado, houve a modificação do juiz, mas não do juízo competente E a alteração não ocorreu para beneficiar determinadas pessoas Com isso, a turma restabeleceu decisões concessivas de progressão de regime proferidas em mutirão E que haviam sido anuladas pelo TJ do Paraná em razão de suposta incompetência do juiz